É clássico Se é pra rimar é desse jeito A rima é de efeito Te dei um soco Que nem o incrível Hulk te acertou Foi direita, é de direita ou de esquerda Não entende se apronta Um é policlínica, a outra é cemitéria Pronta tua mente De repente tu não entende Te dou um soco Tu desce tipo um prego De repente tu já tá entendendo Só que ele é um prego Até na quebrada parece que tem mente de donzelo Então agora tua mente explode Tu fala que acerta o gol Pega o que ele desce Mas se liga que tudo que desce também sobe Se liga que eu vou chegando e a bomba explode Lo que já resolve Eu vou perfurar tua cabeça como o mano diz Com aquela chinicófila Mas tu saca É que eu chego e já puxo Enquanto nesse assunto tu vem com o 28 Eu já chego e puxo o capucho Bota na máquina e tá que tá aqui Vai sair tiro Porque tu sabe que é só rajado É que eu já suspiro Tu suspira, respira, cuidado, pira Falou do mal posso levar quadrada Tô com medo dos homens na pista Não tem medo não Do mal tá do teu lado Tu botar meu nome em cuzão Voto que votar é acabar o teu fula Que tu deixar nem se suspiro Até porque se eu tivesse com a máquina Tô pronto pra tocar tiro É mesmo assim nessa rima Eu tô pronto pra te derrubar Tu sabe que se eu tiver com a máquina na mão Eu vou fazer você votar Só que eu não voto revolto te dão Você já sabe que tô com o rei e o peão E três com o pá tirando Na fase você tá entendendo passando Você não aguenta e tem cara Na tua quadrada logo te escalando Foi fazer uma salvação do secreto aí E aí esse bicho foi escroto Tava com o rei e o peão Mas que fizesse que quem te salvou Foi eu sou o piloto É mesmo assim Tu sabe que nem Deus te acuda Tu precisava ali e fazer ação Porque eu sou teu piloto de fuga Terminou o comércio Fala jogando sozinho Se é pra eu começar Vou chegando mostrando que eu não sou uma salva De ganhar seu primeiro Vou ganhar o segundo E vai ter terceiro round Porque tu sabe que aqui Eu não cheguei em vão Tu sabe que até hoje Eu posso não ser campeão Mas mesmo se tu for campeão Eu sei que tu é o meu irmão Não importa quem ganha Quem apanha Tu sabe que tá dentro do meu coração Aqui não importa se vai O que volta é a tua direção Tu sabe que a gente vai junto Conjunto cantando essa canção Junto com junto Tamo tudo junto Fazendo rap em conjunto Para ouvir todo mundo E soltar o rap de assunto Falando disso e tudo Então algo é cheio Se a gente vai surgir Vamos atacar o governo Tu tá querendo vir Então tá de granada Joguei banana Dinamite Foi na tua casa Se a gente é irmão Entender desse jeito Tava lá Então eu tava Estourando teu peito Então eu vou chegando nesse gangue Se é pra atacar o governo Eu tô como se fosse eleito E sua gangue Tu sabe que aqui eu cheguei Eu não tô crazy Entrei com a minha gangue Distrito do bairro 13 Tu é do bairro 13 Mas não manja É no parco De repente tu manja É somente Rebola o cu Tá sabendo Então tá tipo o dedo Porque eu quero ganhar o rap E ganho do assunto Batu Então irmão Na cifrala Que não pega sua magia Tava tão boa a ideia Tu vem até lá Pedra das tia Não dá Tem que vir com a ideia Fazer a ideia bonita Porque tu sabe Se tu ver no teu copo Vai ter as tia Vai parecer uma ridícula É porque tu é um estrogopega No barrote No flexibilidade Do fluxo Do rabo Da lagadista Entende o bicho Você não entende isso Porque eu sou artista Tô na pista Já te dando As talas vistas Até que tu falasse rápido E tu falasse alguma coisa Mas tu falasse tão rápido Pergunte todos Entendeu alguma coisa Porque eu pronto pra te falar Ninguém entendeu Eu quero ver o primeiro Que é o estrogopega No barrote Do fluxo Do balanço Do rabo Da lagadista Se tu não entende Eu sou eletro Sua bicha Vai chover Porque eu tô te ensinando A coletrar na pista